Duas toneladas de maconha, um prejuízo para o tráfico de drogas de cerca de 2 milhões de reais em duas ações da Polícia Rodoviária Federal. Uma na região norte do estado e outra na região sudoeste do estado, na região sudoeste na BR-364 e na região norte na BR-153. Inspetor Regis, começando pela apreensão, que foi menor, na região norte. Qual foi a situação? Nosso pessoal identificou um veículo em atitude suspeita, fizeram a abordagem. Esse veículo não tinha nada de ilícito, mas o condutor possuía passagens por tráfico, inclusive. Então eles continuaram o serviço de ronda, atentos à movimentação desse veículo, que foi pego logo em seguida, entrando em um hotel, juntamente com o segundo veículo. Nesse momento fizeram a nova abordagem e constataram ali quase 300 quilos de maconha. Isso foi em qual cidade? São Luís do Norte. Região norte do estado. Ainda no mesmo dia, foi também encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas, dessa vez em Jatai. Inclusive com a ajuda aí do Canil, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Menos de três horas de diferença, lá em Jatai. Os nossos policiais suspeitaram de um caminhão, oriunda da região de fronteira. Fizeram a abordagem, o casal que estava naquele caminhão com informações conflitantes, levaram lá para a nossa unidade operacional e os nossos animais lá, os cachorros, eles indicaram a presença de algo diferente. Tivemos que tirar toda a carga de paletes e achamos lá dentro mais de uma tonelada e meia de droga. Esses cães já ficam disponíveis durante as abordagens ou tinha alguma suspeita? Como é que era? Nós temos um canil que trabalha de forma volante e eles estavam fazendo uma atuação lá na cidade de Jatai. Olha só, hein, Oluares? E como as imagens mostram aí, tinha uma carga ali de paletes. Então eles tentaram tapar ali o carregamento de droga com os paletes, mas não deu. O pessoal estava com os cães da Polícia Rodoviária Federal, fizeram o farejamento, indicaram que tinha algo ali. E a polícia fez desmontar tudo e quando desmontou era muita droga, uma grande apreensão aí em duas etapas da Polícia Rodoviária Federal. Oluares?